Vamos tentar fazer um flip com esse dronezinho? Será que dá pra fazer um flip perfeitamente ou não, Max? Agora é a hora da verdade, bora lá? Chegou a hora de fazer aquele teste com o dronezinho C13S, meus amigos. Inclusive, acabei de postar lá no meu grupo do WhatsApp que esse carinha aqui tá saindo numa média de 200 reais. Se você nunca comprou no AliExpress, você vai conseguir comprar por 160 reais já com imposto. Então depende da sua conta. E, às vezes, quando tem aí desconto, eu posto sempre no meu grupo do WhatsApp. Então se você não me segue e não está no grupo do WhatsApp, tem o meu arroba aqui embaixo e também tem o link fixado nos comentários e na descrição, caso você queira comprar esse carinha aqui pelo melhor valor. Já fiz o primeiro vídeo de unboxing, chegou a hora daquele vídeo teste. Será que vai dar boa? Então, bora lá? Primeiramente, a gente vai ligar. Eu estou escondidinho aqui porque está um calor daqueles. Primeiramente, a gente vai ligar o drone. Coloca ele num lugar plano. Já está num lugar plano. Trouxe outros modelinhos aqui. Vou primeiro testar esse, depois eu vou para os outros. Aproveitar para fazer vários testes. Sobe e desce, está errado. Calibrei o meninão e vamos já subir e verificar se ele vai ter uma boa estabilidade. Por enquanto, sim. Já vou antecipar para vocês que está batendo umas rajadinhas de vento aqui. Está um solzão daqueles, mas está ventando. Então vamos verificar como vai ser o desempenho desse carinha aqui. Dronezinho, vamos colocar aí no máximo uma 200 pilas. E aqui a gente está na velocidade 1. Vamos ver como vai ser o desempenho aqui dele. Se ele responde bem aos comandos. Na velocidade 1. Respondendo perfeitamente, Max. Se você não sabe pilotar, está comprando seu dronezinho aí pela primeira vez, vou em lugar aberto, de preferência sem vento. Velocidade 1. Ok, soltou os comandos aqui. O que vai acontecer? Vai ficar paradinho? Vai. Vamos tentar fazer um flip com esse dronezinho. Será que dá para fazer um flip perfeitamente ou não, Max? Agora é a hora da verdade. Bora lá? Fizemos um flip e funcionou. Vou fazer aqui na frente de vocês, ó. Vai ficar mais fácil. Ainda está na velocidade 1. Está aqui. Ó, bateu uma rajadinha de vento. Eu tomou um tapinha, mas está de boa. Vamos lá, ó. Eita, Max. Ainda está funcionando o meninão. Como eu falei para vocês, está batendo uma rajadinha de vento. Então aqui eu vou colocar na velocidade 2. Velocidade 2. E aí eu tenho um desempenho melhor aqui, referente a questão da velocidade. Ó. O drone já vai responder bem melhor. E vamos saber também o tempo de voo desse carinha. Se você está querendo comprar ele, você vai saber aí se tem um tempo de voo legal ou não. Vou soltar o rádio. Está batendo aquela rajadinha de vento. Vou tentar conectar aqui o aplicativo nesse meio tempo. E vou compartilhar com vocês. Deixa eu trazer aqui o meninão. Jogar ele para frente. Depois eu solto. Nesse meio tempo aqui eu vou conectar o aplicativo. Galerinha, dica. Se você não sabe pilotar, preste atenção no seu drone. Ou primeiro você conecta o aplicativo e depois você levanta o voo com o drone. Ó, a rajada de vento aumentou. Vou colocar na velocidade 3. Será que tem? Tem velocidade 3. Se eu dou comando no drone, ó. Ele corta o vento com mais facilidade. Mas se eu soltar o stick, ele tem já embora, ó. Então se você não sabe pilotar, voa em um lugar aberto. O que eu vou fazer para conseguir conectar o aplicativo aqui e não precisar descer o drone e ter noção do tempo de voo? Vou ficar aqui que provavelmente o vento não vai bater. Eu acho que não, hein? Bora lá. Conectamos no aplicativo. Wi-Fi UAV. Já conectei. Já vou gravar a telinha aqui para vocês. Qualidade de imagem, meus amigos. Simples, simples, simples. Isso aqui não é um drone para você. Ó. Dá para ver o ventinho aí? Está ventando. Agora o vento está ficando mais forte. Vamos ver se a gente consegue corrigir aqui, ó. Olha como ele está brigando. Estou jogando o stick tudo para frente, ó. E não vai, galera. Então se você não sabe pilotar e ainda por cima está ventando, esquece. Você vai ter dor de cabeça, ó. Eu estou jogando o stick tudo para frente. E não vai. E nesse meio tempo estou compartilhando a qualidade de imagem para vocês. Deixa eu subir um pouquinho mais. Se subir, ó. A probabilidade de soltar o rádio desse drone embora é grande, ó. Soltei o rádio. Meu amigo, corre atrás do drone. Joga ele mais para baixo possível. E vem trazendo ele na sua direção. Ó. Se eu descer ele um pouquinho mais, ele vai responder os comandos com a facilidade maior, ó. Agora se ele estiver lá em cima, como diz as crianças, né. Se estiver lá em cima, não vai dar certo. Então nesse caso, deixa o dronezinho mais baixo possível. Daqui é dica para você que está começando. Deixa o drone mais baixo possível. E mesmo assim você consegue pilotar tranquilamente. Informações. Dronezinho com motores brushless. Então é um motor reforçado. Drone não tem GPS. Se você atingir uma certa distância do rádio, esse drone pode ir embora. Ele vai perder o sinal e ele não vai voltar. Então nesse caso aqui, voe por perto. De preferência ir 100 metros. Você não está confiante? Mantenha o drone mais próximo possível. Caso você queira investir em um drone com GPS, com a mesma média de... Com a mesma qualidade de imagem mais ou menos aqui, até um pouquinho melhor. Tem drones aí, galerinha, na média de 250 reais já com GPS. Exemplo, KF613. Exemplo, B6. Isso são drones que eu testei recentemente e está nessa média de valor. Inclusive tem um link aí no meu Linktree. Você consegue importar. Outro detalhe, está piscando aqui a LED. Significa o quê? Que a bateria está acabando. E eu estou usando a bateria original que veio nele, tá? Original, o que eu quero dizer é exatamente a que veio nele. Não que a bateria é falsa. A bateria basicamente é todas as mesmas especificações. É a maioria delas. Então aqui, a gente tem mais ou menos o tempo de voo real. Deixa eu parar de gravar. Aqui a gente tem mais ou menos o tempo de voo real. Deixa eu voltar mais pra cá que o solzinho está judiando. Tem o tempo que esse dronezinho vai durar. A qualidade da imagem, galera. Ele está com essa proteçãozinha aqui. O fato dele estar com essa proteção, você tem uma qualidade de imagem inferior. Então caso você queira, você pode tirar aqui esse sensor da frente para você conseguir ter uma qualidade de imagem melhor. Vocês já sabem o tempo que durou esse voo. Eu não sei, tá? Eu sei. Deve ter sido pouco do meu ponto de vista. A patroa está fazendo um negativo ali. Quanto tempo? Seis minutinhos. Seis minutinhos? É, galerinha. Seis minutinhos. Vou já falar aqui pra vocês. No aplicativo... Deixa eu estar aí. No aplicativo. No rádio controle... Ó. No rádio controle você consegue descer e subir a câmera, tá? Aqui no rádio controle você consegue configurar para ele fazer o flip. Que eu já fiz isso aí lá no meu vídeo de unboxing. Tem algumas funções aqui pro drone. Sensorante de colisão. Modo sem cabeça. Galera, não teste essas funções. Não, você vai ter dor de cabeça com o seu drone. Na prática aí não é tão preciso assim. Se você quiser drones que tem essas funções, invista um pouquinho mais. Tá procurando um drone que tem uma qualidade de imagem legal? Invista um pouquinho mais. Exemplo. Testei o drone L200 Pro lá na praia. Galerinha, pensa num dronezinho top. Ele grava em 2.7K de verdade. Realmente tem essa resolução. Tem uma qualidade de imagem muito boa. Tem GPS. E vai te dar uma segurança legal. Então, um dronezinho aí na média de 500 e poucos reais. Fica de olho. Dá uma conferida no vídeo que eu acho que compensa. Pensando em um drone barato, o KF e aí o B6 é um dronezinho baratinho. Entre outros modelos que eu já testei no canal. Qualquer coisa, se você está querendo indicar algum modelo, já deixa aqui embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo, meus amigos. Tamo junto. Amém.